A continuação é o grupo H, equipa futsal feito X-Team, na equipa Lucifer 6 a 3. O jogador ex-team tem o jogador que já experimentou, e a sua bola passada a um ano, não se domina a um ano. A mentalidade não é capaz de atrair o líder nacional de Líder Nacional, que é a Sanana Guzman, que é só que não contém o Tébis que se performa durante o jogo. Para formar o ataque da equipe X-Team, a gente já jogou nele, e a Xanana Guzmán já jogou a equipe X-Team, a gente jogou fire play. Não é a equipe futsal de Lucifer, a gente já tem uma mentalidade forte, e a gente já tem uma ataca de pressão para X-Team, e a gente lança um golpe para a área baliza X-Team. A pressão da equipe X-Team, a gente já tem uma equipe X-Team, a gente já defende a área baliza. Nibê, o defesa Nibê sólido, jogador Lucifer, araska-teves, até a área X-Team. E a pela primeira parte, a equipe Rua brigado empata 2 a 2, essa equipa Rua reforça Nibê Haenesson. Há fim de descansar minuto bala, a equipe X-Team muda o ritmo, a equipe X-Team muda o ritmo, jogou o jogo, pegou a bola passando, tiripa e tacou. Isso aumenta a uma bola que o Fúra Cleo Tão não domina bola. Cononê, X-Team aumenta coro alto, e o Lucifer aumenta coro Ga-劣. O resultado da equipe X-Team lidera jogo rogolo 6 a 3, jogo segunda parte remata. Equipe X-Team no Lucifer também é grupo H, muito com Ubers no Crocodile. Clementino Maia, GMN.